Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, chegamos aqui, Natal, coisa linda, época boa do ano. O canal preparou uma coisa especial pra vocês, o Natal vai ter uma semana repleta de presentes pra vocês, tá? Então o que eu preparei de especial pro Natal pra esse ano? Além de vir aqui e o canal Garcia desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo Natal, com muita saúde e paz, um próspero ano novo, porque vocês também não vão ver mais um vídeo personalizado até o ano que vem, tá? Eu já vou fazer um vídeo só pra Natal e Ano Novo, então um próspero ano novo também, que o próximo ano seja bem melhor do que esse foi, se bem que eu acho que é um pouco difícil ser pior, né? Mas enfim, além de desejar esse Feliz Natal, além de desejar tudo isso de bom que a gente pode desejar nessas épocas, né? Pra poder termos uma vida feliz, etc e tal, o canal Garcia trouxe um presente pra vocês, tá? Então, o que que vai acontecer agora? Do dia 24 ao dia 31, eu vou trazer um vídeo por dia, durante essa semana, tá? Pra vocês poderem, pra quem ganhou um telefone novo, já tem bastante vídeo no canal sobre esse tipo de assunto, o Raspberry Pi, enfim, presente eletrônico que você ganhou, tem bastante fone de ouvido, celular, etc, né? Raspberry Pi, notebooks, computadores, isso, você faz um upgrade no computador, notebook, como fazer e tudo mais, tudo isso já tem no canal, então eu trouxe dessa vez uma coisa um pouco diferente do que eu tô acostumado a trazer, né? De como fazer, de como construir, de como melhorar, eu trouxe vídeos de personalização, Vamos passar uma semana aí, com um vídeo sobre personalização de Android, tem um de fone de ouvido, que é uma marca não muito conhecida, mas eu acho que pode trazer conhecimento no caso de fones de marcas, não de primeira linha, não as mais famosas, vamos dizer assim, e etc e tal, tá? Então vai ser um vídeo por semana, eu espero que vocês aproveitem, espero que vocês gostem, tá? Embora foi feito em um telefone específico, alguma coisa específica, aquilo ali pode ser variado de várias maneiras, e, bom, é isso aí, eu vim só desejar um Feliz Natal pra vocês, eu vim só desejar o melhor que a gente pode, que a gente quer, né? Pro próximo, pros outros, e espero que todo mundo tenha um Natal abençoado, um Natal bem feliz, um ano novo próspero, uma boa virada de ano também, tomem cuidado com a saúde nesses tempos que nós vivemos, tá? Então cuidado com muita coisa aí, eu não vou entrar nessa parte chata do ano, não, só vem trazer a notícia de um vídeo por semana durante a semana, até dia 31, e depois tudo continua como normal, dois vídeos por semana, como vocês sempre viram, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam todos felizes, alegres e saudáveis, e até a próxima, galerinha, até o próximo ano! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus